O que estava faltando Mas o que ele fazia era sobrenatural Os cinco pães e dois peixinhos multiplicou E a multidão que o seguiu alimentou O lugar do cardume ele já sabia E mostrou aos discípulos onde pescariam Chegou no casamento tudo preparado O vinho acabou, ele foi avisado E quando um momento e a hora chegou Encheu as telas d'água e vinho transamou Esses fatos nos fazem por na consciência Que vale muito a pena ter sua presença Pois onde ele passou está Tem providência Providência na batalha Providência na tua casa Providência na família Providência na tua vida Providência na igreja Providência na peleja Aonde ele esteve A providência também chega Não adesce que é isso Dizendo que agora O que que eu vou comer Eu vou beber Eu vou vestir Pois hoje ele chegou Aonde ele chega A providência está ali Ele está aqui passeando Tá trazendo Tá levando Tá fazendo acontecer O que não era para ser Está abrindo as portas Abonentando o crente Está fazendo milagre E curando muita gente Não fica encalado Até porque tá arrumbrado Ou não me entra aqui Porque quiser só por acaso Estás aqui porque Hoje aqui pra você Tem providência Que é lá do alto Chegou no casamento Tudo preparado O vinho acabou Ele foi avisado E quando o momento E a hora chegou Encheu as talhas d'águas E em vinho transformou Esses fatos dos fatos Tem cor na consciência Que valem muito a pena Ter sua presença Pois onde ele passou Está Tem providência 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 Providência na batalha Providência na tua casa Providência na família E a providência na tua vida, providência na igreja, providência na velanja Aonde eles chegam, a providência também chega Não ontem sequer, eu estou dizendo que agora O que é que eu vou comer, eu vou beber, eu vou vestir Hoje hoje ele chegou, é onde ele chega, providência está ali Ele está aqui passeando, tá trazendo, tá levando, tá fazendo acontecer O que não era para ser, está abrindo as portas, aposentando o crente Está fazendo milagre e curando muita gente Não fica encalado, abre a boca e dá um braço Ou não viesse aqui porque quiser só por acaso Estás aqui porque hoje é que pra você tem providência lá do alto Não fica encalado, abre a boca e dá um braço Ou não viesse aqui porque quiser só por acaso Estás aqui porque hoje é que pra você tem providência Está lá do alto Tem providência